A Sepul Scala acedei novidades do país e disseram-me que eram mais. O mundo civilizado reage com o rigor ao verdadeiro acto de pirateria cometido no aborto do paquete de Santa Maria. São quatro companhias de caçadores que vão para Angola. É ministro do Ultramar. Tem uma guerra nas mãos. Tem que compreender. Quando você é para chegar a Alvalade, o seu Benfica fecha as portas. É da-me a falá-lo. O Hilário o levou para o Sporting. Tem 16 aninhos. 16 aninhos. Não, ou vou com um contrato ou então não vou. Mas pronto, ninguém nos ouça. Nunca podemos mencionar o nome do Eusébio. O nome de mulher é que era o disfarce perfeito. Rute. 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 Rute, o nome da minha filha. Rute. Mas as coisas não vão ser assim tão simples. Mas eu de políticas percebo pouco. Chegou ontem de Lisboa e traz-lhe uma carta do Presidente do Benfica. Despachar o Eusébio para Lisboa não é fácil. Mas despachar a Rute para Lisboa... Gastão Silva, diretor do Benfica. Amanhã por 15 testões podem comprar o jornal e já ficam a saber de tudo. É que o tal de Eusébio tocou em Lisboa há um par de horas e foi recebido por dois dirigentes do Benfica. Queijou sobre um nome falso. Rute Malouço. Se você valer metade das trabalheiras em que nos metemos por sua causa... ou joga no Sporting... ou nunca mais dará um pontapé numa bola de futebol. Pois é, bem do Sporting. Isto vai dar uma guerra do catano. Como é que se chama o teu irmão? Rute. Chama-se Rute. Ah tessa On Pamela Oto. Coutela blue Ti지� perspective ole.... Ela On Pamela Chiquinyankouha